Chegou a hora de falar dos concursos mais falados da semana e plagiando aí um amigo de profissão, hoje é sexta-feira, graças a Deus, dia do mapa dos concursos inédito, semana passada a gente entrou no ar na quinta-feira, mas a gente volta normal esta semana começando com notícias da Esfera Federal do Serviço Público, porque seis grandes hospitais universitários federais vão abrir concursos em breve nos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e Paraíba. Juntos, eles irão preencher até 2.765 vagas em concursos via EBSERG, que gerencia essas unidades. Os editais de chamada pública para a escolha das organizadoras já foram publicados. Nos projetos básicos disponibilizados no site da estatal, consta a distribuição das vagas pelas áreas, um cronograma de atividades, cargas horárias de trabalho e os salários oferecidos. Ainda na parte dos concursos federais, foi dado um grande passo rumo à abertura do concurso da Anvisa. O SEBRASP, antigo SESP, foi confirmado como organizador do concurso, por dispensa de licitação. Serão 78 vagas de técnico-administrativo que exige o nível médio. O extrato para a contratação da instituição foi publicado no Diário Oficial da União de quarta-feira e o próximo passo será a assinatura do contrato. A expectativa agora é de que o edital possa ser divulgado até o fim deste mês ou meados de setembro. Lembrando que o prazo limite vai até o dia 18 de outubro. Agora, olha, partiu aqui região sudeste do nosso mapa, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo planeja preencher um total de 4.148 vagas no magistério a partir deste semestre. As contratações serão por meio de concursos e processos seletivos para a contratação temporária. As oportunidades serão divididas entre as carreiras de diretor de escola, com 1.878 vagas, supervisor de ensino com 270, professor de educação básica 1 com 500 chances e professor de educação básica 2 com 1.500 chances, todas com exigência de nível superior. No caso de professor, todas as vagas serão para contratações temporárias de um ano, podendo prorrogar. Ainda em São Paulo, a gente continua no estado de São Paulo, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais prorrogou um contrato com a Fundação Vunesp, que será responsável pelo próximo concurso. Essa prorrogação era um dos últimos entraves para a realização da seleção com vagas para níveis médio e superior. O órgão fez as últimas reuniões para definição do cronograma e planeja publicar, nas próximas semanas, o edital de abertura do concurso. Um dos destaques será o cargo de técnico-administrativo, que exige o segundo grau, e tem remuneração de R$ 3.522. No estado do Rio de Janeiro, a prefeitura de Belfor Roxo, cerca de 35 quilômetros da capital, prorrogou até o dia 30 de agosto as inscrições no concurso para 2.625 vagas. Os cargos abrangem os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados devem se inscrever no site da Consulplan, que é organizadora. As taxas de participação são de R$ 55,00 para o primeiro grau, R$ 80,00 para quem tem nível médio e R$ 120,00 para quem tem nível superior. Com a prorrogação, agora as provas estão previstas para 9 a 23 de outubro. É uma data a definir entre 9 e 23 de outubro. Agora, olha, região nordeste aqui do nosso mapa, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região, no estado de Sergipe, está há poucos dias de definir a empresa que vai organizar o concurso de 2016. Segundo Lorena Nascimento, que é presidente da Comissão do Concurso e coordenadora de gestão de pessoas do órgão, o presidente do TRT autorizou que a comissão iniciasse o processo de licitação com três empresas, levando em consideração todos os recursos orçamentários liberados. O TRT ainda vai fazer convocações do cadastro em validade do concurso de 2011, mas a nova seleção está confirmada. No estado do Piauí, saiu o edital do concurso para a Secretaria Estadual de Justiça e dos Direitos Humanos. O objetivo é formar cadastro de reserva para o cargo de agente penitenciário, cujo requisito é o nível superior completo em qualquer área. A remuneração é de R$ 5.966,14, já incluído a taxa de insalubridade adicional noturno e extraordinário. A carga horária semanal é de 44 horas e as inscrições devem ser feitas no site do Nucep, que é o organizador, até o dia 24 de agosto. A taxa está fixada em R$ 120. Para fechar, olha, região sul aqui do nosso mapa, a Superintendência dos Serviços Penitenciários no Rio Grande do Sul confirmou a realização do concurso para agente penitenciário e agente penitenciário administrativo. A previsão é de 700 vagas para os dois cargos, com requisito de ensino superior para agente penitenciário, enquanto agente penitenciário administrativo requer o nível médio. De acordo com o superintendente da SUSEP, a Anne Stock, o objetivo é contratar uma banca organizadora e aguardar que o orçamento seja liberado para que se possa, então, divulgar o edital do concurso ainda este ano. Vamos aguardar! E esse foi o mapa dos concursos desta semana. Vem por aí mais um fim de semana olímpico. Então aproveite para se inspirar nos medalhistas e, é claro, conquistar a sua medalha de ouro nos concursos públicos. Segunda-feira agora tem Acorda Concurseiro comigo, Galo Afinco e Gustavo Portela. A gente se encontra por aí. Mais informações, folhadirigida.com.br. Até mais!